A Câmara Municipal aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. De autoria do Poder Executivo, a LDO, como é conhecida, traz todos os investimentos que o Governo Municipal fará no ano de 2021. Também foi aprovado o projeto de lei que cria o Código de Ética da Guarda Municipal. Outra proposta que passou com facilidade na Câmara Municipal foi a alteração da composição do Conselho Municipal de Cultura. A proposta foi aprovada depois que os artistas caxienses se reuniram com o presidente da Câmara, vereador Catulé, solicitando a mudança dos atuais 16 para 20 integrantes. Eles precisavam fazer uma arrumação naquele projeto de lei. Eles precisavam aumentar e reformar o Conselho de Cultura. Eles necessitavam dar casa para lidar esse apoio e nós assim fizemos. Os vereadores também debateram a possibilidade do retorno às aulas. O vereador Sargento Moisés pediu cautela, sugeriu a realização de uma consulta pública. Já o vereador Mário Assunção afirma que, se as aulas não retornarem em agosto, sugere que a gestão municipal forneça ônibus escolares para que os pais possam ir buscar as atividades dos filhos nas escolas, para que as atividades escolares não sejam interrompidas. Eu tenho um posicionamento muito firme de qualquer planejamento que nós estejamos fazendo para retornar à aula é muito cedo. Nós não podemos planejar porque nós não sabemos o que teremos amanhã. Se nós decidimos não retomar as aulas agora em agosto, que os pais, da zona rural principalmente, sejam transportados, se utilizando o transporte escolar, pelo menos uma ou duas vezes por semana para as escolas, para que os pedagogos, os professores, expliquem como é que eles vão trabalhar essas atividades com seus filhos. Então, vamos lá.